Eu tô boladão, não vou deixar você dormir 24h48, nós que tá avançado aqui Eu tô boladão, não vou deixar você dormir 24h48, nós que tá avançado aqui Pra botar a cara, não se espanta, vem curtindo o sapatinho Vai lhe dar furacão Vai, é nóis do centro Mas bota a cara, não se espanta, vem curtindo o sapatinho Vai lhe dar furacão, é o melhor baile do Rio É nóis do centro Ó, acho que tá Ó, bagulho é doido Só o ritinho das mulherada Muita mulher, o cara só fica solteiro se quiser Toda a diretoria da furacão Valeu mãe, eu te amo Manutinha, naquele abraço Alô pra comunidade da providência Só quem sabe cantar Na hora Zê, o bari todo Quero ver tu requebrar Vem pra cá Ó, ó É furacão, bota a chapa pra esquentar Se você não acredita, vem pra cá, vem marolar Na hora Zê, o bari todo Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar Ó, ó É muito linda, mas parece uma sereia Os aninhos dela Ó, ó A viajou Só no som do tamborzão Vem pra cá que eu quero ver Tu dança com emoção Então, dança, requebrar Então, dança, requebrar Mexe sem parar De tsunami, tá tocando Muito ruim de altura Ó, ó Mas vem tchutchuca, vem tigresa aí também Ó, mas vou te dá-lhe um beijo Furacão, bota a chapa pra esquentar É equipe de tsunami Muito ruim de aturar Mas vou te dá-lhe um papo Sem causa decepção Escute a potência da equipe furacão Ó, ó Bate na palma da mão Vai Bate na palma da mão Bate na palma da mão Só quem torce pro Mengão é nós Ó, ó Bate na palma da mão Bate na palma da mão É o Mengão que é campeão Valeu, viajou Nós Ó Quem gostou, bate palma pra Jesus Ele que merece Valeu